A atualização no Clash Royale, você vai saber hoje sobre tudo o que vai acontecer nessa atualização que vem ainda esse mês Tem nova carta, tem novas cartas, novo baú de guerras, skins, heróis e muito mais aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui no site do meu amigo ClashRoyaleDicas.com, do meu amigo Lucas E vamos saber aí tudo o que vazou, tudo o que foi confirmado, o que já sabemos, tudo nessa atualização de junho Ainda em junho, que tá chegando, tá bem pertinho e também aí sobre o futuro do Clash Royale Quer saber tudo isso daí? Então vamos agora já acompanhar aqui no site Supercell revela informações sobre a próxima atualização Vamos lá então, vamos saber aí tudo sobre o que tá rolando aí no Clash Royale, rapaziada Bom, eles no perfil do Discord estão conversando bastante, né? No grupo do Discord, o Clash Royale tá conversando muito na figura do Tim Então vamos saber aí tudo o que tá rolando A galera fez um resumão lá, a galera do Reddit E aí o Lucas postou aqui no blog pra gente em português Bom, Supercell responde perguntas dos jogadores Vamos lá, atualização desse mês O objetivo é que seja na próxima semana Então, próxima semana tá aqui, cara Hoje é dia 13, 14, 15, 16, 17 Dia 18, provavelmente, segunda-feira Podemos ter novidades, rapaziada Então fica ligado, vamos lá Então, está vindo com algumas mudanças de balanceamento Novas cartas Inclusive é um novo cartão Condição de Vitória O que é uma condição de vitória? Aquelas cartas como o Cemitério Cartas que dão dano direto na torre Cartas como o Golem, por exemplo Lava Round Então, fiquem ligados Nenhuma das cartas que virá Vai ser épica ou lendária Então, pode ser comum ou rara Olha isso, hein Comum ou rara, mas condição de vitória É... tem também, ó Um buff no Gigante Real Olha isso Buff no Gigante Real Está ainda sendo discutido Isso tá na linha, né Pode acontecer no próximo mês Com o próximo conjunto de balanceamento Sim, vamos ter um balanceamento É... é... agora E um novo balanceamento no mês que vem Todo mês, agora, como a gente sabe aí Teremos balanceamento Isso mesmo Não há planos, por enquanto Para adicionar mais slots de decks Ou, é... slots de baús Por enquanto, nada disso E sem reformulações nos feitiços Olha isso aí, novidades também E as coisas que eles vão falando pra gente Vamos lá Quatro Eles ainda estão indecisos Sobre qual a melhor abordagem Para as cartas de heróis Como utilizar as cartas de heróis De uma melhor maneira No Clash Royale Já que eles são Uma grande coisa E que eles não querem apressar Eles não querem se apressar No lançamento dos heróis Porque pode mudar o jogo por inteiro Então, tem que estudar direitinho Isso daí antes de colocar Eles falam também em melhorias Nas guerras de clãs Que vão acontecer no futuro Mas não nessa atualização aqui, galera Bom, seis Nenhuma arena nova Nessa atualização Ou uma nova terra de carregamento Também não teremos Também um nerf do morteiro Seria o buff do gigante real Então, muita gente pede um buff Um nerf no morteiro E aí eles falam que um buff no gigante real Poderia ser um buff Um nerf no morteiro Porque você melhora o gigante real Ele vai dar mais dano E aí pode atrapalhar quem joga de morteiro Essa é a explicação deles Eles tem pensado também Em fazer do baú de guerras de clãs Um baú da estratégia Pra você poder escolher as cartas Lembra? Essa opção de escolher cartas Então, essa é a ideia deles também Para a guerra de clãs E eu acho muito mais justo Tem mais novidades Ó, o lava golem Não é algo ainda Não vai sair agora É... Ainda é apenas um conceito Por enquanto Eles continuam brincando com o assunto Com um emoji de porco No entanto Até porque hoje Eles brincaram no discote Colocando vários emojis De porquinho Dizendo É dando a entender Que seria o lava golem Mas Eles dizem aqui Que ainda não é nada certo Eles ainda estão brincando E quem sabe Pode vir ou não Né rapaziada Bom, vamos lá Nove Não há... Olha isso que legal, hein Não há planos Para adicionar skins Até o momento Mas se o fizerem Provavelmente Poderia para as cartas Heroicas Aí sim Nos heróis Poderiam ter As skins Né Então Novas skins Para heróis Pode acontecer Vamos lá então A atualização de junho Será de médio porte E também abrirão Uma nova posição Para a gerente De comunidade Do Clash Royale Em agosto Porque hoje O Tim É o único gerente De comunidade No momento Aí ele fala até aqui Uma outra brincadeirinha A sua carta favorita É o Espírito de Gelo Ele é muito fofo E útil Olha que doidão E ele não gosta mais Das torres de bombas Ele também não fala finlandês E ele também não quer Modificar o servidor Do Discord Do Clash Royale Vai deixar Para os moderadores atuais É uma brincadeira Né Sobre ele Vamos lá então Agora Número 12 Um buff no Lava Round Eles estão considerando Atualmente É o buff Nos Lava Puppies E não no Lava Round Em si O Arqueiro Mágico Por si Não está No momento Sendo visto Para um buff Ou um nerf Então ele não está Na fila Número 13 Eles viram O vídeo do youtuber Clash with Ash Sobre o futuro Do Clash Royale Isso é muito importante Eles gostaram Muito do vídeo No momento Eles falam Que os anúncios Opcionais No jogo Não estão Em discussão Eles querem ver Como isso funciona Primeiro Para o Brawl Stars Então Aqueles anúncios Opcionais Aquelas novidades Que aparecem Que eles dão As novidades Não vai aparecer No Clash Royale Somente por enquanto No Brawl Stars E querem ver Como fica lá E eles falam também Sobre tickets De desafios Que o Ash Tinha falado E que o Ash Tinha sugerido Eles não estão Trabalhando nisso Atualmente Aí eles falam No número 14 Se o Gigante Real For melhorado Os Bárbaros de Elite Também podem melhorar Mas não há planos Para isso Mas tudo é possível Eles comentam Dessa forma Rapaziada Então Se o Gigante Real For bufado Provavelmente Os Bárbaros de Elite Também poderiam ser E aí meu amigo O Bárbaro de Elite Vai virar Vai virar meta total Vamos lá Nós talvez Tenhamos cometido Alguns erros Com a rapidez Com que os clãs São capazes De progredir Através das ligas De clãs Das guerras de clãs Como a resposta A essa progressão Do jogador Free to play Além da prata Eles também Estão super conscientes Da situação E estarão fazendo Melhorias Mudanças Abaixo Da linha Então Eles vão ver Isso aí também Reprogramar As ligas Dos clãs Porque eles acham Que estão subindo Muito rápido Os clãs E aí na 17 Eles falam Assista TV Royale Na segunda-feira Olha Segunda-feira Dia 18 Assista A TV Royale TV Royale É uma nova Rádio Royale Que eles mudaram O nome Rádio Royale Era aquele episódio Que eles botavam No Youtube Falando sobre as atualizações Sobre o futuro Dando dicas Spoilers Isso eles vão fazer Como TV Royale Agora E eles falaram Que também Com o objetivo De dar a melhor Cobertura Da liga Do Clash Royale Aquele Clash Royale League Que é o Mundial Nada mais Nada menos Do que o Mundial As mudanças Na qualidade De vida Serão muito Poucas Mais nada Relacionados A limites De nível Nesta atualização É Eu não entendi Muito bem aqui Se é Melhoria Na questão De nível De torres Ou de Do rei Torre do rei Mas Eu acredito Que seja isso Mas Não tenho certeza O evento De corridas De gemas Estará voltando Em algum ponto Novamente Não deixaram Quando Mas pode voltar O evento Deixa eu ver Eu já falei Queremos adicionar Um sistema Pelo qual Possamos Alternar Os modos De guerra De clãs Sem uma pausa De manutenção E portanto Alterná-las A cada temporada De guerra Mudar Aqueles Aqueles Os tipos De dia de coleta Tipos de batalha No dia de coleta Sem precisar fazer Manutenção Tipo Seja automático De uma guerra Uma guerra Outra Entendeu É isso que eles querem Mas como O tempo Mas com o tempo Não podemos fazer isso Então mudaremos eles Semi-periodicamente Como com a próxima atualização Parece que vai mudar Então na próxima atualização Vem aí um novo modo de jogo Na coleta No dia de coleta De guerras Eles também concordam Em ter mais modos Padrões De torneios Em guerras E não estão satisfeitos Com o estado atual Do jogo Também Essas informações aí São As novidades Reveladas Tudo que eles conversaram lá O que eles deixaram escapar O que eles trouxeram De novidades Isso é muito bacana Para a comunidade Saber aí qual o rumo Do Clash Royale E eu acho sim Que o Clash Royale Não morreu Apoio muito bem E galera Se você apoia o Clash Royale Também Deixa o seu like Nesse vídeo Se inscreve no canal E não esquece Comenta e compartilha Para a gente poder Atingir a galera Do Clash Royale Porque o Clash Royale Não morreu Rapaziada Tamo junto galera Então é isso Novas cartas Mudança no baú De guerra Skins Em cartas heroicas Muitas novidades E fiquem ligados No que é melhor ainda Segunda-feira Tem novidade Então fica ligado Assista a TV Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar